Quando ficou tudo escuro, pensei, ah, vai acender alguma parada e vai começar. E, Vidinha, tá com saudade? Sabia que era você. Você tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Não, tô sem enxergar nada. Mas, tipo, tá aberto? Cara, acho que tá, mas será que a gente pode se mexer? Aí depois eu comecei a entender que podia se mexer e que o date era aquilo, era no escuro, sacou? Gente, eu não tô vendo nada. Se não puder, ele tá me mexendo. E a minha maior preocupação era tropeçar em cima dele. Não seria nada mal tropeçar em cima desse homem. Eu não tô enxergando nada da nada. Tem uma vozinha pra frente. Tem uma bebida na música. Ah! Foi doideira, mano. Acho que eu ainda tenho essa parada comigo de não me deixar ver a galera, tá ligado? No primeiro date eu fui de venda e no segundo a luz nem acendeu. Que cheiroga. Tava super com medo do Tony não abrir. Ah, não. Isso aí eu já sabia que não ia acontecer. Ah, mas tem vezes que ele pegava. Eu tava ansioso pra saber qual que seria a dinâmica. E essa de não ver realmente me surpreendeu. Tu tá na convivência no dia a dia é uma coisa, agora quando é um date, a pessoa se arruma, tem toda uma produção e tal, aí pô, fiquei na curiosidade de novo. Não, eu tava mó tipo assim, caraca, mano, eu acho que não vai ser eu, que merda. Logo agora. Mas eu falei, não, eu confio na minha amiga, eu tenho certeza, é que se o Bruno chegou lá falando, me manda. Ela ia te mandar, eu tinha certeza. Foi ali assim, mas aí, a personalidade forte também, tá? Tava todo mundo naquela de... Ela me escuta, ela me escuta. Ela me escuta, eu me escuta. Não esperava menos da minha melhor amiga, eu mandei o recado que era o Bruno, não importa se ele tava na troca ou não antes, sabia que era ele, tava sempre sendo confiante. Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei. Ai, papai, eu me escutei. Ao meu ver, ao meu ver, a gente e você é uma aliança. Tô te falando não só em relação à votação, em relação ao seu bem-estar. Eu gostaria que você se preocupasse com o meu bem-estar. Eu não me preocupo, eu. A gente já teve algumas coisas, eu me preocupo com o seu. Então, o que com o jogador? Porque eu sou jogador, todo mundo sabe disso e tal. Você é muito jogador, mano. Eu tenho muito que aprender sobre o jogo com você, essas conexões aí. E aí, eu não gosto de deixar as coisas mal resolvidas na minha cabeça, em relação a como a pessoa tá pensando, como ela tá se sentindo, como pá. Eu, se o túnel não tivesse me mandado ainda, eu não estaria tão de boa como você. Queria entender realmente o jogo dele, a personalidade dele, se ele tava se sentindo bem e não ter sido escolhido ainda pra um date, pra uma troca, porque ele só foi shipper. Eu vi um Nemela no início e vejo um cara hoje. Porque você é muito respeitador, muito honrado, muito f***. Na vida, isso é do c***. Mas, às vezes, dentro de um reality, você tem que ser um pouco mais louco. Eu escutei ele falar bastante, conversando bastante, talvez eu não tivesse ainda tido uma conversa mais séria com ele. Saia um pouco da tua zona de conforto, que você já tem uma coisa natural, que você se adapta muito bem com a Malheão. Mas esse pouquinho a mais pode, de repente, fazer uma diferença em qualquer cenário que você presente. Mas aí é que tá, mano. Isso pode incomodar algumas pessoas ou pode até me incomodar. Talvez eu levei mais como uma insegurança de jogo dele do que minha, um desabafo dele do que meu, entendeu? Frio. E o Bruno nem tá aqui pra te esquentar, né? Já nem lembro, mas o Bruno não para em casa. Apego rápido. Será que ele vai desapego? Desapego também. Tá apaixonado, Guto? Ele tá. Eu tô balançado por diversas pessoas, mas tem uma que tá me fazendo até ter ciúme. Nem imagino quem seja. É isso. Quem diria? Quem diria, o poliamor. Eu sou do poliamor, mas eu não vou mudar o meu jeito, porém eu consigo me adaptar para a pessoa que eu me relaciono. Sim. Eu e o Gu, nós somos muito amigos, mas eu prefiro ter relações como eu e o Gu do que como ele. Tá preparada? Vai ser ver o óleo. Tá preparada pra esse ver o óleo. Eu e a Isa, a gente tá sempre preparada pro ver o óleo, assim. Já pode escrever. A gente já se meteu em muito ver o óleo. Não tem mais medo aqui de ver o óleo, não. Pô, vidinho em cada casa, sossegado. Pô, tô bem demais. Tô pisando na grafite aí, Isa, na solar, bicho. Não, mas aí eu vou chegar lá com a portada. Tá já tentando o script. Depois você vai ver quando eu chegar lá. Já me atualiza aí, já. Como é que vai ser o script. Surpresa, surpresa. Ah, é. É. É.